Sauda a toda a irmã grátis capaz do Senhor Jesus. Me chamo Rosemary Silva, sou membro da Igreja Estranho Largo do Laque, Presidente da Mocidade Ropal. Gostaria de convidar os jovens para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4, 5, 6 e 7. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei com o profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. O que eu gostaria de deixar para os jovens nesta manhã, Nós estamos no meio de oração, todos os jovens estão em oração de 6 e 7. E estamos aqui para passarmos para vocês alguma coisa da parte de Deus, da palavra de Deus para as suas vidas. E hoje a história se resume no chamado, na vocação do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi um jovem escolhido de Deus para profetizar naquele tempo para todo aquele povo. E durante 40 anos ele profetizou para aquele povo. Mas como Deus chamou Jeremias, ele, na palavra de Deus, ele diz que ele falou que Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor lhe disse, Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Nessa situação, nos nossos dias, vemos que a situação de Jeremias, naquele momento, aparentemente, os nossos jovens parecessem uma situação muito difícil, porque não é fácil ser profeta do Senhor. E naquela época ele havia sido chamado por Deus para ser um profeta. Mas, quando Deus o chamou, ele se achou incapaz de exercer esse ministério. E muitas das vezes, jovens, você se sente incapaz de fazer algo na obra de Deus. Talvez você se ache incapaz de dar uma palavra na frente da igreja, de louvar o Senhor, de tocar um instrumento, de ser um superintendente, de ser um professor, uma professora de culto no Bíblio. Talvez você se ache incapaz de até dirigir um culto. Mas, olha, você é capaz sim. Porque aquele que te escolheu, ele te capacitou. Ele tem te capacitado para uma grande obra. E você não foi escolhido à toa, você foi escolhido de Deus, como o profeta Jeremias. Ele se achou incapaz de exercer aquilo que o Senhor tinha lhe dado, porque ele se achou uma criança. E muitas das vezes, diante de uma multidão, diante de muita gente, você se acha incapaz, até mesmo de tocar um instrumento, de louvar o Senhor, de falar alguma coisa da parte de Deus. Mas nesta manhã, jovem, a palavra de Deus para você é a seguinte, o Senhor te escolheu. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Na presciência de Deus, você já existia. E isso é maravilhoso. Você é uma peça de Deus. Você é um escolhido do Senhor. O Senhor, há muito tempo atrás, falou para nós que nós estamos peças na sua obra. E o Senhor usa as suas peças da maneira que Ele quer. Então, jovem, abra o seu coração. Se você ainda não sabe qual a tua vocação na obra de Deus, peça ao Senhor para te mostrar, peça ao Senhor para te revelar aquilo que você precisa saber, a vocação que Ele tem te chamado, a vocação que Ele tem mandado você fazer, aquilo que está no coração de Deus para a tua vida. Embora você não saiba, mas o Senhor sabe. E com certeza, se você buscar Ele, Ele te dará. E eu quero deixar para vocês umas frases para a sua meditação. Medita nessas frases que eu vou passar para vocês, porque com certeza vocês vão se recordar. Nesse mês é um mês muito abençoado. E cada um que está vindo aqui para falar para vocês, está vindo com uma mensagem. Cada um com uma mensagem diferente. Mas sabemos que está indo de acordo com a necessidade do que vocês precisam. E eu vou deixar para vocês o seguinte. Mesmo antes do seu nascimento, você já é um escolhido de Deus. O chamado pode ser um dom que você tenha na obra de Deus. Você é separado para exercer o seu chamado. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aquele escolho. Eu não sou capaz. Talvez você diga, né? Eu não sou capaz, não sou nada, não sou ninguém. Mas aquele que te capacita, Ele está contigo. Jovem, você tem um chamado na obra de Deus. Aceite o chamado de Deus e desenvolva os bons que Deus te dá. Jeremias saberia que não seria fácil, mas ele se entregou ao chamado de Deus. Jovem, se importa em cumprir o chamado de Deus na sua vida. Mas faça a obra de Deus. No final de tudo, serás recompensado e galardoado pelo Senhor. Jovem, ouve o seu chamado. Entregue-se a Ele. Cumpra tudo o que Ele tem te mandado. Honre ao Senhor com o seu chamado. E que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus.